Música 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 Boas pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e esta vez estamos aqui para mais um vídeo de dimensão X É verdade pessoal Infinito Oito, não, esse não é, essa era de outra série Agora é dimensão X Faz com os dedinhos X X Pessoal Estamos aqui em mais um episódio E hoje pessoal, temos várias coisinhas assim por separado que queremos fazer e também andar por ai a explorar a ver se encontramos algum Pokémon. Bom, eu quero fazer uma luta contra o Wolf O Wolf tem uns Pokémon muito fortes então vai ser meio complicado fazer a luta já Ele tem um Tiranitar já a nível setenta e não sei quantos mil já Olha o Choro, olha o Choro aqui Olha o Choro! Mano, 63 mano, vou te bater mano Olha o Choro! Mano, eu tenho este Mano, eu tenho este Bom, pera Parece você Mano, parece um Pokémon Não vejo que parece um dedo Tipo com a unha mal cortada Olha você aqui Mano, esse és tu mano Esse és tu É Oh! Ele evoluiu! Quando ele aprende aquele Shadow Punch, sabe? Nossa, ele fica muito... Nossa, ele fica muito afeto. Nossa, filha da mãe. Mano, qual é que é a tua equipa? Mostra aí. Mano, deixa eu pegar aqui dentro. Eu já te mostro a minha também. A minha tá mal treinada ainda, sei lá. É, a minha também. Tipo, não tenho uma equipe formada ainda, tá ligado? Ainda estás meio que quer capturar pokémons, né? Sim, sim. Um pokémon que eu quero muito capturar é um Wildmer, mano. Um Wildmer? É a baleia lá? É a baleia gigantesca. Ó, é essa daqui, ó. Tô usando essa daqui. Ó, tô usando o Blazing, que foi a minha missão. Ih, caralho, ia ser grande e do nada ficou pequeno. Não, ele veio pequenininho já. Não, é que bugou aqui a imagem. Parecia que ia sair grande e ficou pequeno. Ah, não, ele é pequenininho. Ele é anão, velho. Olha aí! Bug a imagem, mano. Parece que vai crescer e não, fica pequeno. Aí, o Cásio. O Hunter. A fera. Mano, toda a gente tem um... É impressionante que todos têm um Tiranitar, meu. Nesta temporada. Aí, o que eu peguei é na última multisórdia. O Watertot! Mano, vai ser um Blastoise gigante! Sim, velho. Ele veio com Waterplus e Watergun já, velho. Caralho! Só falta um fight pra... Ah, capturaste já o Warturtle? Aham. E por enquanto tô com o Scyther. E o Scyther. Scyther ficou tão bonito, mano. Caralho, ficou mais bonito que o Seasor, meu. Eu tô esperando vários também. Eu tô com o projeto de pegar o Lug, eu tô com os projetos. Mano, é assim, eu já te falo, eu já te falo. É assim. Vai, olha aqui os meus Pokémon. Tem uma Cargo. Eu que te dei, óbvio. Óbvio. Tem aqui o Cupitar. Ah, o Cupitar. Uhum. Depois tem aqui o Fliflet. Nossa, o Braviário é forte, hein? É forte, mano. É forte. Depois tem o Infernape. Ó, gigante. É, é do tamanho normal. Não é gigante. Depois tem aqui o Bonia. Que leva que ele evolui pra coisa? Ah, 50 e qualquer coisa, eu acho. Caraca. Yeah. Acho que é 53 ou 52, uma coisa assim. E tem aqui, lembras do teu matchup dourado? Lembro, lembro. Que era dourado? Olha a cor que ele ficou quando evoluiu pro matchup. Uh, ele caiu no esgoto. Mano, eu mostrei pra Miss, ela disse-me tipo, what the fuck, que cor é essa, mano? Que cor é essa? Sabes qual é a cor? Essa cor? Qual? Verde, velho. Meu Deus. Eu tenho só um shiny, ó. Eu tenho... Oi, eu capturei outro shiny. Pois é, eu tenho três shines já. Oh! Um golem dourado, que louco! Eu acho que eu vou treinar ele depois, ele fica forte com... É, é capaz de ficar forte, sim. Depois eu treino ele. Pessoal, eu tô a querer, neste episódio, trocar o meu matchup com o Wolf, pra ele evoluir pra matchup. Eu acho que vai ser bem louco. E, também, vamos fazer a luta e vamos tentar andar por aí a ver se encontramos algum Pokémon e eu vou-te já convidar de uma vez. Estás a ver a minha roupa? Tô. Acho que era um ice cream. A sério? Não, tesoura, sei que eu te mando. Pessoal, eu estou vestindo da Team Aqua e eu, no vídeo da Miss de ontem, eu convidei-a para participar na Team Aqua. Um dos vilões da Team Aqua. E ela aceitou. Então, já somos dois. E agora, eu vou convidar o Wolf. Wolf, queres participar na minha Team Aqua? Participo. Participa? Só volto pra um talvão daí. É, é, tipo, os três que são, que eu acho que são melhores aqui na... no servidor, é o Wolf, o Montalvão e eu. O Luís é mais ou menos. Mas o Luís também posta três vídeos cada cinco meses. O Luís fica no canal ainda. Logo. Mas, de restos, somos nós três. Que somos, assim, bem bonzinhos. E, se eu e o Wolf tivermos na mesma Team, meu Deus do céu. Olha o choro aqui já, já começa aqui. Olha o choro, já comecei o choro. Então, queres ser da Team Aqua? Sim, sim, eu vou fazer a roupa depois. Pronto, pronto. Eu arranjo, então, depois, os safiras, que eu tenho boias safiras aí guardadas. Mas, não sei o que é, o Mudk? Um Mudk? É, quer? Não, acho que não... Não sei. Eu tenho dois aqui. Tu tens dois? Uhum. Sério? Então, peraí, eu acho que tu vou dar aqui... Deixa eu ver se não tenho alguém. Eu... É, quer dizer, eu tenho aqui um Giodo... Posso te dar um Giodo? Tenho um Abra, não sei se tu queres. Me dá, me dá, me dá. Eu quero, quero, quero. Eu capturei à toa, mano. Capturei na brincadeira e pronto. Tá bom, eu dou o Abra. É que eu não sou muito fã já de... Eu já tive várias vezes o Alakazam e... Não sou assim muito fã. Do que é o level 26 ou o 6? O 6, o 6. Dá-me o mais pequeno. Prefiro o mais pequeno. Por que se ele é grande? Vamos ver ali. Peraí, como é que tu tens um Mudkip nível 20 e tal? Não sei, ele não evoluiu, velho. What the fuck? Ok. Ok, pronto. Tá, olha os pokémons que eu capturei, mano. Eu capturei estes pokémons a brincar, mano. Eu não sei se são bons ou não, mas tipo... Houve um pessoal que me disse para o... O Seviper. O Seviper, tá já vendo? Ele é bom, mano. Ele é muito bom. Eu conheço por causa do desenho lá, que na outra temporada ela... Como que era o nome dela? Da de cabelo... Ah, a Jessie. A Jessie, ela tinha ele, né? Ah, tipo, porque era o... Tipo, ela tinha a Arbok e tal. Mano, ela é muito boa, meu. Em comparação a Arbok, é muito boa. Eu acho que só a Miss teve o Arbok e o Pokémon. E depois capturei este também. Ele é bom no desenho, ele era bom, pelo menos. É, não. Ele parece ser bom, tá já vendo? E o pessoal, muito pessoal, nos comentários do episódio de ontem, me pediu, tipo... Ah, fica com o Zangus, não sei o quê. Que troca-o pelo Machoke, não sei o quê. Pá, provavelmente eu troco ou não, não sei. Mas eu quero agora evoluir. É que eu vou ter várias equipes, tá ligado? Eu vou ter várias equipes para... É, exato, tipo, eu vou ter vários Pokémons bem treinados, eu quero ter vários Pokémons bem treinados para ir trocando. Porque senão... Tá, vem cá para eu te dar um monte aqui. Vamos lá então trocar aqui. Vai. Claro, peraí, deixa eu colocar aqui o Abra, não é, não é? O Alakazan, se ele tiver o Recover, o Coisa, mano, meu Deus do céu, já é. Tá, pronto. Ready, ready. E pronto. Yeeey! Agora tem tipo... Ah, bro. Ele pareceu. Atenção, para tu evoluires para cada Abra o Abra, Teste a ser para trocar no... Ou então no Lucky Egg. Porque ele não ataca. O Abra não ataca, só tem teleporte. Ah, tá. Eu coloco ele e depois joga outro Pokémon. E depois trocas para outro Pokémon, exato. Tá, agora vem cá. Eu vou precisar que me ajudes aqui para ter... Caraca, já tenho vários Pokémons iniciais. Tenho um Turtwick, tenho o Chikorita, tenho o Mudkip. Ah, acho que eu tenho um Turtwick. Aham, tenho o Charmander. E tenho o Infernape, pronto. Sabe que o filho da mãe do Poké pegou um Charmander Shiny, velho? Charmander Shiny? É, filho da mãe, velho. Aonde? Não sei, velho. What the fuck? Se ele mandou a feição, chora, vai. E mandou assim. Caracas. Meu Deus do céu. E o Poké, velho. Não. Tá, ok, pronto. Vamos lá então trocar aqui. Troca por qualquer Pokémon, é só mesmo para o Matchoke evoluir. Cancela a evolução, cancela a evolução. Tá? Eu vou, velho. Trade. Ah, eu não conselhei. Tá, velho. Ah, meu céu. Beleza. Pronto, agora vai. Oi, Matchoke Solange. Deixa eu colocar aqui o site. Ready? E trade. Oh, meu Deus! Vai evoluir, pessoal. Preparem-se. Infelizmente, nesta versão, não sei porquê, as evoluções bugam, né? Não dá para ver, né? A ti também não dá? Uhum. Também não dá para ver. É, fica tipo... Não aparece o Pokémon. Mas não interessa. Ele está a evoluir. O meu Matchoke evoluiu para Matchump. De que cor é que será? Mostra. Amostra. Ah, é mais verde ainda, mano. Amostra. Ficou mais verde ainda. What the fuck? Olha aqui. Caraca! Ficou bonito, mano. Não, ficou bonito. Ficou um verde mais claro até. É, parece eu, mano. Nossa. Não. Não parece nada, mano. Não parece nada. Oh, show. Filha da mãe. Vamos lá fazer uma batalha. Bora lá. Vem para a minha casa, que pelo menos aqui não está chover e temos espaço. Oh, show. Aqui, pelo amor de Deus, meu. Tem que estar sempre a chover. Tira aí a chuva já agora. Tira aí a chuva. Ah, tirar a chuva não me faz mal, eu acho. É, não. Não tem problema. É que se não começa a lagar também. É, é um leque do caralho. Já temos essas arborzinhas aí a lagar pra caralho. Ainda vamos ter a chuva. Pronto. Não vai. Deixa eu ver se eu tenho mais para os buracos. Eu tenho sorte que eu não coloquei negócio no meu Snorlax ainda. Não. Eu devia vir com os Angus, meu. Em vez de vir com a coisa. Vamos assim uma batalha e depois vou trocar uma Matcham pelos Angus para ver. Ok. Mano, é para ir com o carro, mano. Mano. Mano, o que é que tu tens nesse Blaziken? Blaziken. Filha da mãe. Mano, estou lixando. Não tem nada para fazer. Olha, eu vou morrer de um ataque. Quer jeito? Olha, eu vou morrer de um ataque. Vai lá. Vai lá. Eu vou morrer de um ataque. Filha da mãe, meu. Morra logo, Blaziken. Morra, Blaziken. Ah! Mano, foi quase. Ah, mano. Ah, mano. Olha a tua vida, mano. Três de vida. Que filha da mãe. É sério. Vai. Caraca, o Matcham tá muito grande já. Pronto, morreu. Filha da mãe. Vai. Vai. Tu tá indo brincar com a minha cara. Eu não posso até usar este Pokémon. O ataque físico não funciona. Contra-lhe conta. Tá, ok. Ah, vai ser este. Vai. Vai. Pelo amor de Deus, ataca. Isso. Isso. Boa. Ah, mano. Bugou, acho. Não, não bugou agora. É só trocar. Tá. Por que, mano? Por que, mano? Por que? Que filho da mãe, mano. Vai, escolha. Que filha da mãe, é sério. Vai. Vai. Só vai. Isso. Ataca. Mano, não tirei vida? Como assim? Ah! Ai, que eu tô confuso, Ademiu. Que filha da mãe. Tu te és um cagão. Morre! Ah, é! Matamos o War Tortle. Não, não. Eu esqueci-me que tu esteja tirando. Tá, mano? Olha o ataque. Não, não é? Mentira! Ah, mano. Por que não continuaste com o meu ataque? Não tá bem tão bem, mano. Oh, o Snap, mano. Oh, o Snap. Caraças, dá pra matar o Tiranitar muito fácil, mano. Sim, ele é fraco contra o lutador. Caraças. Contra o lutador e terra, sabias? É, mas Earthquake reventa completamente o Tiranitar. E pedra também. Parece que ele é muito, muito vau. Sei lá, meu. Peraí, ok. Deixa cá ver. O Heracross do Luiz mata o meu Chanchard em 2-0, tira. A sério? Uhum. Peraí, eu vou testar aqui uma coisinha. Eu vou testar aqui. Vou fazer uma troca aqui diferente. Não, já está. Mano, eu vou-me tornar aquele coiso que é tipo o treinador de pokémons de luta, quase. Hum, eu acho que é uma da hora de pokémons de um estilo só. Não, sim, é muito fixe. Olha uma coisa. O, ah, os donos da Team Aqua, aqueles que são, pertencem à Team Aqua, sabes qual é o objetivo da Team Aqua? Pegar o Kaiogre. Pegar o Kaiogre. Nós vamos ter que pegar o Kaiogre. Mano, se tu fores da Team Aqua, o nosso objetivo é pegar o Kaiogre. Todo mundo? Para o líder. Mano, nem deu. Mano. Não, mas o objetivo é termos o Kaiogre, basicamente. Olha isso daqui. O que é isso? Isso daqui é a Orbe. Mano, por que eu estou todo bugado aqui? Não sei, eu também estou me bugado. Isso daqui é a Orbe, casa. Por que? Por que que eu pareço assim? Não sei, tipo, eu coloquei a... A dos Atos, tá ligado? Para os Atos, assim. Wow. Eu nunca vi o tempo dos Atos, por isso que eu quero capturar ele nessa série. Mas tu nunca viste ainda, né? Não, não, nunca vi o tempo. Mano, de todas as séries de Pixelmon que eu já fiz, eu acho que o único que eu não capturei foi o Articuno. O Mothra já capturei várias vezes. Os Atos eu acho que eu capturei só uma vez. E o Articuno nunca capturei, eu acho. Não, eu juro, essa série aqui, eu vou pegar um Luger. Eu juro pra você que eu vou pegar um Luger. Mano, o Luger... Mano, você viu que o Luger supostamente não aparece no chat? Sério? Ai, não, aparece assim, aparece assim. Aparece assim. Eu juro pra você, eu vou pegar um Luger. Nem que eu tenha que... Mano, sei lá. Só que eu não sei em que ele é um Michael Spawner, sinceramente. Me falaram que era no ar, velho. Sabe qual é o lendário mais difícil de spawnar de todos? O Hogan. Ah, sim, sim. É o mais difícil de spawnar, mano. Por quê? Não sei. Devia ser a mesma dificuldade do Luger, mas ok. Vamos pegar um Hull também? Oh, mano, eu curti pegar um Hull Hull. Sério mesmo. Eu quero pegar depois um Mewtwo, eu trabalho de Mewtwo. Eu quero fazer muita coisa. Mano, eu quero capturar, mano. Eu não faço muita coisa, mano. Sério. Vai, bora lá fazer a luta. Bora. Vamos então, vai. Eu sempre começo a lutar com o Blazik, né? Ele é um Pokémon inicial, eu amo o Blazik, sabe disso. Mano, que filha da mãe, mano. Não tem como, mano. Já tô vendo o choro pro Blazik. Não tem como, mano. Eu não tenho nenhum Pokémon d'água, que é o pior. Isso é uma coisa que eu faço mal. Eu tenho Mako e eu não tenho Pokémon d'água. Eu vou ter que evoluir esse Mewtwo. O Mewtwo vai ser da minha equipe. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Vai, vai, vai. Vamos lá. Pra não. Vai, 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 tira, 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 tira. Mano. 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 Tá, vamos lá. Tem um Scizar. Scizar! Não tem nada. Ma. Tchau. Tchau. Mano, o sangue direkt tem balneio, mano. Ele tem Close Combat. Sim. Ih, tu não utilizaste o Starlax contra mim na outra partida, meu, filha da mãe, vai, troca Mano, se tu me manda de um dia aí, impactou alguma coisa assim louca que tu tá... E eu não tenho ainda, velho Ah, meu Deus, meu Deus do céu Eu tenho o T.M., eu só não coloquei porque eu não gravei ainda, velho Ah, ok E tem um T.M. de R.A.S.H. também aqui Filha da mãe, mano E não vou conseguir matá-lo Nem perto disso Já fui Olha, eu vou morrer no ataque, queres ver? Olha, eu vou morrer de um ataque Acho que não, acho que não Olha Acho que não, acho que não Acho que você é forte Mano, eu não escolhi nem o meu ataque Mano, os meus pokémons estão todos um lixo, mano É o final, não É o final, não estão todos um lixo Ah, já me lixei Lixei Mano Este também tira vida Olha o Demo Olha o Demo Vai, vai, vai Ah é, matei o Hunter também Mano, moio, 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 vou perder Vou lá a tiranita Mano Mano Já está Ele vai levar a minha equipe inteira Mano, quantos pokémons é que te faltam? Caraças! Pokémon voador rebenta com o Zanguço Caraças, mano Oh, meu Deus! Onde é que faltaram? Faltou, tipo, três vidas do Scyther e o WarTurtle O WarTurtle era easy Para matar Carassas, o Zanguço é muito OP Sim, deixa eu nessa equipe Não, já está, Zanguço é da minha equipa, mano Até parece, assim, mais vilão, mais forte É óbvio que vai ficar na minha equipe Tá feito Tá feito Eu vou é tirar o Machamp, provavelmente Mano, como é que eu tiro, mano? Acho que o Machamp, por ser, tipo, meio que... Não sei se o Zanguço... Deixa o Wooflet e tira o Machamp Não, o Wooflet é bom, mano Lembra o meu Braviar na última, velho? Lembro, meu Nossa, o Braviar arrebentava, velho E o Ponyard? Será que eu deixo? Por causa do B-Sharp? Eu não gosto muito do B-Sharp, mano Não gostas? Não gosto Ele é bom, mas eu não gosto muito dele Eu tirei o B-Sharp, eu acho Na verdade, não sei o que eu faria Mano, eu vou fazer aqui uma aposta Eu tirei o Ponyard Vou postar no Machamp O Machamp é bom, ele vira mó bom Ele vira meio lutador, meio água ou outro E de terra também, ganha ataques e caraças Sabia que eles falaram que no The End tem lendário, caso? No The End? É Sério? Sei lá, depois, vamos conferir depois É, sim, podemos ir Imagina, aparece lá o Dragon O The Dragon Como é que nós vamos matá-lo? Nós não levamos nada Pra lá Vai, Hunter! Imagina se que desse pra lutar, era bem louco, meu Meu Deus Vai, Hunter, mata ele Muito bem, pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam Deixem o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que vocês acharam que é muito importante mesmo Para a divulgação do vídeo e do canal E é isto, pessoal Passem no canal do Wolf também Que está na descrição Assim como toda a gente da ADR Também está na descrição E é isto Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem! Fiquem bem!